E aí galera Vascaína, quem tá falando aqui é o João, porque é mais um vídeo pra vocês aqui no meu canal Peço pra vocês deixar o seu like, se inscrever, compartilhar o vídeo, ativar o sininho, né, que é mais importante E cara, vamos aí pro vídeo que é mais importante, canal que é chegando a 5 mil, que podemos chegar nessa marca hoje Então, nessa semana, ficaria muito feliz com essa marca, que possa chegar por favor, acho que falta, se não me engano, acho que 9 inscritos Então gente, vamos acelerar e vamos colocar o canal a 5k, né, eu tenho certeza que o canal vai chegar antes do meu aniversário E cara, eu vou ficar muito feliz, né, porque eu sou muito grato a vocês todos E cara, vamos começar falando aqui sobre o vídeo, mas antes disso, eu vou mandar aqui um salve aqui pro meu mano Samuel Lucas de Maceió, então salve aí para o Samuel Lucas de Maceió, salve aí para a família de Maceió E salve aí para o Samuel Lucas, tamo junto irmão E cara, vamos falar aqui sobre uma informação, que ainda ninguém falou sobre isso E eu vou ser o primeiro canal a falar sobre isso daqui, cara, é um jogador que foi especulado no Vasco, foi cogitado E vamos ver se o Vasco vai querer entrar em contato, querer contratar o jogador Vamos falar aqui, depois eu vou falar, né, como que tá esse jogador, se seria uma boa pro Vasco, se ou não Especulado, o atacante Peralta, Carlos Peralta, né, atualmente no Equidade da Colômbia Teria sido oferecido ao Vasco, não significa que o jogador será contratado ou que haja uma negociação avançada Não tem nada disso Mas foi, mais um, mais foi, mais um, mais foi, mais um dos nomes que chegaram à mesa de Mazuco Então aí o Vasco está analisando a contratação de Peralta, atacante do Equidade da Colômbia É um clube que, mano, com todo respeito, subiu da segunda divisão para a Serie A colombiana Não é um clube gigante, mano, o Vasco é mil vezes melhor que esse clube E ele ganha lá um salário lá, cara, pequeno, cara, ele ganha um salário lá pequenininho nesse clube E seria até uma boa pro Vasco, meu irmão, porque ele é um jogador novo ainda Tem 29 anos, é muito veloz, tem 1,77m de altura O contrato dele, eu não sei, eu não sei até quando vai o contrato dele, né, eu procurando aqui Eu não consegui achar, mas eu consegui achar aqui, cara, as escatiscas deles, né Quantos gols, quantas assistências no ano que ele teve pelo Equidade E vamos falar aqui, cara, na Copa Colombiana, em 2016, onde ele chegou no clube Então ele já tá há bastante tempo nesse clube Em 6 partidas, ele marcou 1 gol na Copa Colombiana Em 2018, mais uma vez, na Copa Colombiana, onde o clube ficou 2 anos sem jogar em Volcão em 2018 Em 5 partidas, ele marcou 2 gols Aí vai, a categoria 1ª Liga, né, que é a Serie A colombiana, cara Em 2016, né, em 35 jogos, ele marcou 9 gols Em 2017, foi ano que ele não marcou nenhum gol na sua carreira Em 5 jogos, nenhum gol Em 2018, foi ano que ele marcou mais gols na sua carreira Só pra vocês saberem, em 27 partidas, ele marcou 17 gols E esse ano, né, em 2019, em 17 partidas Ele marcou nada menos e nada mais que 10 gols Então assim, cara, um aproveitamento muito bom do cara E só pra vocês saberem, também, na Copa Sul-Americana, em 4 partidas Ele tá, por enquanto, com 2 gols O clube deve jogar, se eu não me engano, hoje ou amanhã, né, a Copa Sul-Americana Para avançar para a próxima fase, deve ser amanhã, provavelmente Então é o clube dele, hein, tá avançando aos poucos Conseguindo algumas coisas boas, né Eu pergunto pra vocês, Peralta, cara, seria um nome, cara Pro Vasco, o escatista que eu já falei pra vocês É um jogador, né, novo Ele rodou só em clube pequeno O único clube grande que ele jogou foi o América do Cali Né, esse foi o único clube grande que ele jogou Que ele rodou na sua carreira E eu pergunto pra vocês, Peralta seria o nome do Vasco? O Vasco tem que abrir negociações com o Peralta O Vasco, né, tem que abrir uma pergunta pra vocês Parece que o nome do jogador agora vai ser analisado pelo Mazuco Que deve ficar repassando para o Luxemburgo Pra analisar e falar se aprova ou não Essa possível negociação, né, de Vasco e Carlos Peralta Acacante colombiano do Equidade da Colômbia Agora aqui, cara, uma coisa que aconteceu na Copa América Pra vocês saberem que tá, mano, que está viralizando Mano, tudo, mano Facebook, Instagram, Twitch, tudo, tudo Que, mano, é uma foto que eu vou deixar aqui ao meu lado Pra vocês, deixar uma foto aqui pra vocês Que é, cara, o Thiago Silva de um lado Um torcedor vascaíno E aqui, a cara, a gente consegue o Fluminense Mas o que acontece? Se consegue o vascaíno, coloca a blusa do Vasco Aqui no Thiago Silva, você não sabe, cara O Thiago Silva, ele é vascaíno Então, a foto é assim É tirada Normal, tranquila Vocês vão ver aí Vai tá aparecendo aí na tela aí A foto é tirada normal E o Thiago Silva com a blusa do Vasco, cara Então, assim, mano Geral, agora que começou a nagascar Ele que é vascaíno de verdade Só pra você saber E já fiz nada que a música Au, au, au Thiago Silva é bacalhau Olha a música aí, galera Aí, ó Vocês vão gostar aí, ó Da música do Thiago Silva Que é o que o Vasco fez Ai, bonita aí pro Thiago E, cara, que ele possa Que ele possa um dia Vim pro Vasco, né, cara? O cara é vascaíno, pô Tem que jogar no Vasco Mas ele já falou que O único clube do Rio Do Brasil que ele jogaria Seria só o Fluminense O clube que ele começou Essa carreira Mas fazer o quê? Mas pelo menos ele é vascaíno Aí dá pra nós Gascar os cricoletes lá Vamos falar Ah, mas veio a nossa base Mas é vascaíno Respeita, valeu? Então vamos aqui, cara Pra uma informação, cara Que geral, cara Já queria saber disso E nós sabíamos Que isso daqui foi roubado, né, cara? Vocês sabem como que Como que a Mulambada Rouba bastante, né, os jogos Como que é a favor do juiz E, mano Hoje mesmo O árbitro, né Que foi Que foi juiz Naquele jogo de Vasco e Flamengo Em 2011 Que deveria ser sumido No Campeonato Brasileiro Que o Vasco é ser campeão Mas que o Corinthians Foi campeão Na última rodada Né O Péricles Bassols Ex-árbitro Admite que errou duas vezes Ou não Dar pênalti contra o Vasco Em jogos Como que era o Flamengo No Campeonato Brasileiro De Gome 11 No primeiro turno O Mea Bernardo Foi derrubado Por Leonardo Moura Mano Isso daí foi impressionante O cara, assim Deu mal puxadão Puxou ele, meu irmão Dentro da área E na última rodada Diago Souza Foi puxado Dentro da área Mais uma vez Então aí É pra vocês verem Como, cara A Mulambaga É a favor, assim Quer dizer Como que o árbitro É a favor da Mulambaga Como que ia jogar a Mulambaga Então aí, cara Vamos dizer Que ele dava Esses dois pênaltis Mano Se o Vasco Fazia os dois gols Claro, o Vasco Vai ser campeão, cara Do Campeonato Brasileiro O Vasco Chegaria em alto Em alto nível Então assim Isso daí é pra vocês verem Como que a Mulambaga Agora roubou o Vasco E, cara Esse daqui Não é choroso não, meu irmão Esse daqui É nós falando das verdades Porque tem muita gente Que pensa, cara Que tudo que nós fala Assim, nós vai chegando É mentira Que nós choramos Nós não estamos chorando não, cara É porque a Mulambaga É a favor, sim, mano Do juiz E o juiz É a favor da Mulambaga Sempre tem envolvimento Ou então dinheiro Sendo envolvido Pros caras Querem ganhar de nós Então de outro clube Agora aqui, cara Uma coisa que pode Estar acontecendo no Brasileiro Os próximos jogos do Vasco E pode ter algumas coisas Acontecendo E com isso O Vasco poderia se dar bem Estar apenas no Brasileiro Não, pode ser Que ele não for para o Vasco Você sabe Que vai te pucar Só o Brasileiro Os três primeiros jogos Do Vasco no Brasileiro São contra Grêmio Fluminense e Famílias O Grêmio Que ainda está vivo Na Copa do Brasil Onde enfrenta o Bahia Já na Libertadores O adversário É o Libertadores Do Paraguai Já o rival Já o rival Da cidade Fluminense Que é em confronto Contra o Penharol O Uruguai Pela Copa Sul-Americana O líder Palmeiras Enfrenta o Internacional Pela Copa do Brasil E o Godoy Cruz Da Argentina Se a tensão Dividirá Dos rivais Vão servir de crum Para o Vasco Nos próximos jogos Ninguém pode dizer Mas só A possibilidade De enfrentar times Miscos Ou completamente Reservas Podem fazer O Cruz Maltino Subir mais ainda Na tabela Então possivelmente Podemos enfrentar Clubes Miscos Ou reservas Contra Fluminense Grêmio E Palmeiras O que vocês acham? Cara Seria uma ótima E se pegar Se pegar time reserva O Miscos Tem que ganhar Esses três jogos Tem que dar Sacolada E mano Tem que dar Aquelas sacoladas Mesmo Bagunçar os caras Fazer gol Pode errar Não gol Porque cara Se o Vasco Botou a nove pontos Em três jogos Seria ótimo Para o Vasco O Vasco Vai dar uma subida Muito boa E já poderia Ficar colada Ali Uns gássimos Então Cara Isso daí É muito bom Mesmo Se acontecer Seria ótimo Nesses três clubes Colocando time no Miscos Ou reserva Mas se entrar Com time escolar Que venha O importante É jogar contra E fazer pontos Que é o mais importante Para a torcida Do Vasco Então galera Isso daí Por vídeo Peralta Cojicado No Vasco Roubaria Da Gama Lambada Tiago Silva Com a blusa Do Vasco Polêmica Será que os Cricoletos Estão com raiva demais? E possíveis Jogos Miscos Ou reserva Contra Fluminense Grêmio E Palmeiras Então valeu galera Tamo junto Vasco Abraço